Bom dia para o senhor, bom dia para a senhora, bom dia para quem for da sua família. Antes de começar o assunto do vídeo, eu quero falar uma coisa. Se você vai para o Crisol jogar controle, é para capturar a bandeirinha, é para cumprir o objetivo. Se você não quer cumprir o objetivo, vai no outro modo que não tem as bandeiras para você capturar. É para isso que tem o controle, é para isso que tem essa porra essas bandeirinhas. Quando a gente captura, o outro time sangra e a gente ganha. É assim que funciona o controle. Então se você entra só para matar, você está atrapalhando o time e não está fazendo nada. Para de ser inútil, vai para o outro modo. Agora, passado esse momento de rage, vamos começar o assunto do vídeo. Jogar Crisol para obter um bom loot, ou esperar um bom loot do Crisol. Vamos falar uma coisa. Eu jogo, já faz bastante tempo, o Crisol. Eu jogo também, eu jogo com mais frequência agora do que o PVE, eu passo pelo menos umas 3 horas no Crisol. Então, eu vi o que, até hoje, acho que uns 4 drops exóticos. Foi uma Paciência e Tempo, uma Hawkmoon, sei lá o que é uma Monte Carlo, que um brother meu ganhou. E ontem, acho que os Horas ganhou uma Bafo de Dragão, mas nem estava jogando com ele. Enfim, eu nunca ganhei nada exótico no Crisol. E eu sempre jogo, bastante tempo, faço os contratos e tal. E, porra, você pode ver, cara. O meu KD nessa partida foi de 12, 12.5. O meu KD foi altíssimo. Eu joguei para caralho. Não ganhei na bosta com merda nenhuma, tá ligado? Então, eu vou falar o seguinte. Uma coisa que, na minha opinião, e, tipo, eu espero que vocês comentem aí, a de vocês também e tal. Eu acho que o Crisol não deveria ter recompensa. Ai, meu Deus, por quê? Cara, geralmente quem joga Crisol, não todo mundo, mas a grande maioria, tipo, eu, joguei sempre COD e BF. O Destiny foi o que me migrou, o que fez eu parar de jogar esses jogos. Por quê? Eu ganhava as armas no PvE, levava para o PvP e acho do caralho isso, você poder upar sua arma, levar a lupada e o caralho todo. Com perks únicos e mimimi. No COD, não, né? Você vai passar de nível, vai desbloquear arma ou vai comprar arma e só. Você não tem seu progresso. Então, cara, sei lá, tipo, o PvP do Destiny era para ser uma coisa assim, tipo COD, tipo BF. Você entra para ter essa guerra de time, um time contra o outro. Agora, eu vejo muita gente reclamando e postando em grupo que nunca ganha nada do Crisol, que o Crisol tem um loot ruim. Cara, Crisol não é para loot. Eu entendo que o jogo funciona nessa forma, de loot, tá? Você fica num grind infinito. Mas, velho, na boa, não devia ter, sabe? Porque o que acontece? Se tem, o nego reclama. Fica reclamando que nunca ganha nada. Eu estou cagando e andando para o loot no Crisol. Nunca esperei nada do Crisol. Hoje em dia eu tenho todas as armas exóticas, menos a Monte Carlo. Eu não espero ganhá-la no Crisol. Eu acho que o Crisol não é lugar para você dropar exótico. Eu nunca esperei, nem quando eu não tinha nenhuma arma. Eu esperava dropar exótica, tá? Então, sei lá, você quer ganhar em grama ou você quer ter chance de ganhar exótica, você tem que se focar no PVE, tá? Uma vez por semana você tem lá seu reset, vai lá fazer seus três Nightfall, se você tem três personagens, faz a Theon, pega a baú, pega o Crota, pega o Crota não porque ele é grande e aí dói quando entra. Enfim, cara, faz essas coisas. O único jeito de você ganhar é a armazótica e é assim, tá ligado? Você tem a chance de ganhar no Crisol, mínima, mas tem. Eu mesmo, como eu falei, passo muito tempo e vi pouquíssimas vezes. Eu não espero e eu acho que sim, devia ser removido do jogo. E mais, devia ser adicionado. A Band nunca falou isso, né? Isso aí é uma coisa que eu espero. Talvez eles criem vergonha na cara e coloquem um rank seu pra aparecer no Crisol. Porque hoje em dia, o que a gente tem quando a gente entra numa partida pra ver quem tá no seu time e ver o time inimigo? É o quê? É você ver o Grimório. Você vê o Grimório, as armas, a armadura, mas você não sabe. No COD a gente sabe que a gente tem prestígio, tem todo aquele lance, cara. E eu acho que falta uma coisa assim no Destiny, sabe? Você ter quantos pontos você fez com cada personagem. Por exemplo, tô jogando em Titã, em que ranking ou em prestígio, entre aspas, né? Eu tô com o Titã. Eu acho que aí você ia quebrar um pouco, sabe? Quem gosta de PvP vai jogar mais PvP e quem joga de PvE, cara, vai, dá uma brincada. Se não gostar, não volta, tá ligado? Eu sempre gostei de jogo de tiro, sempre gostei disso. Então, pra mim, o Destiny é foda, cara. Porque já que é pra ser futurista, eu não tenho mais como ser futurista que isso, cara. Isso aí é o cúmulo do futurismo. Então, eu acho que falta isso, sei lá. Você podia ter um ranking mais fácil, assim, tipo, por fragmento de luz, sabe? Tipo, a cada, vamos ver, 100 mil... Não, eu não sei de XP, cara. Vai, vamos falar, 50 mil de XP, você ganha um fragmento de luz e aparece lá um fragmento de luz que você tem. Aí, quanto mais você for ganhando, você vai subindo essa marquinha. Não sei se sabe, tipo, não sei se tá entendendo. Então, eu acho que devia ser assim, cara. E se você joga Crisol ou vai lá de vez em quando só pra completar contrato, não atrapalha, tá ligado? Se você não for fazer nada, não atrapalha. Igual eu falei, não vai pro controle, mano. Pra não capturar bandeira, pra não fazer porra nenhuma, cara. Vai jogar outro modo. Vai completar todos os contratos em outro lugar, tá ligado? Se tu não sabe jogar PVP, ou você, tipo, aprende, vê como que o pessoal joga e tenta jogar bem, ou não joga, cara. Porque você vai atrapalhar pra ficar causando, tentando só matar num jogo que tem objetivo. Tá? Minha opinião é essa. Eu espero que vocês compartilhem, comentem, é de vocês. O vídeo vai ficando por aqui. Essa foi uma das melhores partidas que eu fiz até hoje. Fiquei com munição pesada duas vezes. Eu falei, cara, eu acho que eu matei 25, meu. Cadê? Foi de 12.5, vocês vão ver aí no final do vídeo. Chegamos a 200 inscritos, mais, né? 200 inscritos. Agradeço por isso, por todo o apoio que vocês estão me dando, assistindo os vídeos e tal. Então é isso. Sempre vai ter conteúdo de Destiny aqui no canal. Se gostou, se inscreve, compartilha. Sempre tem informação aqui que eu pego na hora, que a banho de posse coloca, assim que dá. E é isso aí. Vamos se preparar que hoje à tarde tem bandeira de ferro. Vai começar a bandeira de ferro. E vamos ver qual vai ser as armas. Talvez eu traga um vídeo mostrando as armas, se vale a pena ou não. Então é isso aí. Valeu e um abraço. Tchau. 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 Tchau.